Olá, minha gente. Boa tarde. Então, hoje aqui estou fazendo um vídeo aqui hoje para vocês que não é só alegria, minha gente. E também não é o fim do mundo. É difícil, né? É um trabalho. Surgiu um trabalho para nós aqui do nada, gente. De repente, nós descobriu aqui, não estava saindo água no outro banheiro lá no ralo. Quando nós vim procurar aqui saber, o banheiro de cá já estava com um buracão bem grande por baixo do piso e a água estava saindo dali. Então, ainda bem que nós descobriu agora, antes de nós ter caído dentro do buraco e machucado, né, gente? O Senhor é bom, né, que ainda avisou nós nesse problema aí, gente. Mas tem que agradecer muito o Senhor ainda, viu? Porque essas coisas aí são coisas perigosas, né? E não conhece a casa, não foi a gente que fez, né? Então, as coisas... É difícil. Aparece, gente. Aparece. O que você não quer que apareça, aparece. São coisas da vida, do dia a dia e da graças a Deus, que não é uma doença, né, gente? É um problema, é... assim. Coisa do chão aqui que quebrou. Mas a gente fica cansado, gente. Nós estamos carregando terra agora. Estou aqui carregando terra da carriola, gente. Para levar lá fora, para nós ver aí onde é o... os canos quebrados aqui. Falou, minha gente? Mais um vidinho da Dalva aí para vocês. Esquecer da Dalva, na hora boa e na hora ruim, gente? Gente, olha o trio que ficou fazendo. Isso aqui dentro do quarto, atravessa a sala, vai para a cozinha e vai nesse trio aqui, gente. Olha aí. De bagunça aqui, gente, no quarto, olha. Olha só. Mais um vidinho da Dalva aí para vocês. Um vidinho da Dalva aí, mostrando um pouquinho das bagunça aqui que aconteceu aqui hoje, né? Nós não sabia disso. Olha aí. Olha aí. Nós vamos arrumar agora aqui. Meu marido foi comprar cano lá, para a gente poder arrumar isso daqui. Ficou feio, viu? O buracão estava enorme, nós estávamos tomando banho e não sabia que ainda ia... aquilo ia afundar com nós tudo. Está vendo, minha gente? É que a casa, a gente já comprou a casa assim, né? Nós não sabia como que foi feito, né? As coisas, né? Por isso que tem hora que é bom você fazer a sua casa para saber como que foi feito, né? É isso daí, minha gente. Mas agora meu filho vai dar um jeito aqui para nós aqui. Nós mesmos vamos encher de terra aqui, socar. Daí meu filho vai fazer o contrapiso, vai fazer o... e vai colocar o piso, gente. Ainda bem que eu tenho um pouco desse piso. Olha só. É isso daí, minha gente. É... um abraço, minha gente. Esquece da dava, aquele like. Escrever esse buraco, né? Esse aqui é o banheiro onde tomar banho. Olha só. Foi quebrado até aqui, né? Onde que está em terra firme aqui, né? Mas o resto aqui nós temos que tirar o vaso. Tiremos o vaso daqui. Olha. E aqui o que aconteceu? Aqui estava vazando água num cano. Esse cano vai lá para fora para que sai água lá, né? Porque é de pia, de tomar banho, né? Então não vai para a fossa. Então isso aqui é para sair lá para o quintal. Então olha aí. Esse daí estava vazando água bem nessa curva aqui, gente. E vazando... e aqui também o cano caiu lá dentro. O cano que estava aqui dentro desse... 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 esse cano aqui, gente, ó. Ele caiu assim lá dentro e estava caindo água só no chão mesmo. Só no chão. Daí foi abrindo essa catéria... essa catéria. Estou passando mais um pouquinho para vocês. Daqui da... do banheiro que, né? Que foi... que a gente estourou o cano aqui dentro, né? Nós não sabíamos. Já fazia tempo que estava vazando água nesse cano, gente. Nesse cano ali. É... e aqui também estava vazando aqui também, aqui onde cai água dentro do ralo. Esse cano que está caindo aqui no chão, ele estava fora. E o piso por cima, né, gente? Quando nós fomos ver hoje, assim, porque estava... não estava saindo água no outro banheiro. Quando nós veio aqui ver, foi o farolete e estava... esse... esse buracão aqui já, gente. Está vendo, minha gente? Mais uma coisa que a gente não esperava aqui, né? Para a gente fazer, né? Mas esse aí é de menos, minha gente. É... vai consertar e pronto, gente. Olha lá, minha gente. Olha só. Olha, eu limpei esse quarto hoje, gente. Hoje eu limpei aqui. Tudo limpinho, olha. Onde vai ver, nem acontece essas coisas. Olha lá. Olha a enxada ali. Olha só a carriola, minha gente. Já carreguei quatro carriolas de... de terra e... de cimento e piso daqui, gente. É isso daí. É mais um vidinho aí para vocês aí. Não, um vidinho muito... Ah, é o vidinho aí do dia a dia, minha gente. É isso daí. Olha lá, minha gente. Olha aí. Como já fez aí o contrapiso, ó. Já encanou. Agora encanou o cano da água. E assim, aqui no meio, está lá no cantinho do banheiro, gente. Olha lá, meu filho acabou de fazer aqui hoje. Arrumou a encanação, aterrou ele tudo aqui. E fez o contrapiso. Agora nós vamos esperar secar para colher o piso, gente. Olha só a sujeira, né? Olha só a sujeira aí, minha gente. Mas aqui não é nada, não. A gente limpa tranquila. Olha aí. Depois que estiver tudo prontinho, a gente já lava tudo, né, minha gente? Olha só. Olha só. Olha só em cima. Aqui quantas peças de coisa aqui. É isso daí, minha gente. Mais um vídeo para vocês. Do banheirinho aqui, que quebrou, né? E assim, se não consertar, né? Não tem jeito mesmo, né? É isso daí, minha gente. Mais um vidinho para vocês, não esquecer da Dalva. Da obra aqui, gente. Gente, a situação do banheiro. Tá vendo? Estava tudo cheio de buraco. Olha aí, minha gente. Meu filho, o piso que nós compremos aí, ó. Deu para colocar um toma-banho. Ele veio até aqui só. Daqui para cá já é outro piso. Porque nós não achamos igual, gente. Mas ele está bonitinho assim mesmo. O que manda é que dá para tomar banho, né, minha gente? Está limpo também. Tudo certinho aí, minha gente, olha. Aí, vendo? Ficou no copenóis aí, ó. Ficou jóia. Falou, minha gente? Venho aqui mostrando um pouquinho para vocês aqui do... Do quarto, do quartão... Do quartão da visita, gente. Mostrar um pouquinho para vocês aqui. Aproveitar que está aqui no banheiro, né? Mostrar aqui o... Quartão da visita, gente. Aqui é o quartão da visita. Aqui, quando os filhos vêm... Nem cabe tudo aqui ainda, minha gente, olha. Tem que jogar ainda colchão no chão, minha gente. Olha lá. Mostrando um pouquinho para vocês aí, ó. Esse quarto é 15 por 5, gente. Olha só. Quartão grande aqui, gente. Esse quarto está tudo cheio de terra. Já limpei tudo, gente. Tudo limpinho, gente. Tudo limpinho. A beliche aqui com os montes de colchão. Mais outra cama aqui. Aqui eu fiz uma separaçãozinha aqui, porque tem casal que vem e eles querem dormir aqui, né? Separadinho dos outros. É assim mesmo, minha gente. Família é assim mesmo. Olha aí, minha gente. É isso daí. Mostrando mais um pouquinho aqui, depois do banheiro, o quartão aqui dos filhos. Isso aqui é o quartão dos filhos, minha gente. É isso daí. Mais um vidinho da Dalva aí para vocês, viu? Esquecer da Dalva. Olá, minha gente. Mais um dia aqui. Gravando mais esse vídeo para vocês aí, que terminou o banheiro, né? E agora eu quero terminar esse vídeo para falar para vocês que obrigado por todas as pessoas que me assistem. Se inscreve para mim. Não esqueça daquele joinha, viu, minha gente? E brigadão por tudo. E vai aquele abraço aí, aquele beijo, ó. O mundo inteiro. Mais um vidinho para vocês aí, simples. Mas sempre vai ter um vidinho para vocês. E até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, 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 tchau. E aí